Olá Amigos! Estou de volta com mais um jogo que se chama-se Eitele! Não tinha visto aqueles outfits, isto é alguma coisa a dizer? Tudo bloqueado, ok. Vamos lá começar o novo jogo. New Game. Softcore, Artcore... Pessoal está Artcore, mas eu nunca cheguei isto. Amazon Softcore, hein? Sexta Infamous... Spanning. Vamos Spanning-ar. Press any key. Continuo. Alright. Terminadas. Ok. O que é isto? Vou fazer isto em slow motion. Oh my fucking god. Os criadores do jogo são do caraças. Oh my god. 360. Uma voltinha. Oh my fuck. Está certo. Está certo. Está certo. O que é que eu faço aqui? Olha. Controls. Dá para mudar de sitio. No control. Ok. 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 O que é isto? Isto é daqueles outros para ganhar views. Nonino. Já não precisamos do... Oh my god. O que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto? Eu tenho uma linha para bem-vindas eu, só pode, cadeado bloqueado. E eu, do céu. Oh my god. Acho que vou pôr uma bolinha no vídeo. Não posso. Eu não posso, não posso. Eu não estava à espera disto, eu sou sincero. E quando vi o jogo, vi uma gaja a disparar uma arma. Não há nada. Eu já vi que tipo de armas é que é. Não. Não, não. Fia nem uma... Você começou de novo? WTF? Não pode ser. Passando à frente. Eu não fiz propósito, acredito. Oh my god. Mas preciso de ver agora. Nós começamos de novo, velho. Oh, sério. Jogo marado. Diz de jogar marado dos cornos. Isto não é normal. Primeiro vou treinar aquela cena, aquela feira. Como é que ela se trouxe? Como é que ela se trouxe? Ah. Já vou te ver, já vou te ver. Nada de zooms. Nada de zooms. Já chega. Também... Ah, cosque. Já percebi, já percebi, já percebi, já percebi. Tive de treinar ali no principio, não é? Não vou completar isto tudo para morrer depois. O que foi? Acho que... Eu não sei os criadores do jogo. Vamos lá, tentar. Guardar. Cheaper. Ok? Consegui. Consegui, consegui, consegui. Isto devia estar aqui. Guardar. Run, jump. Crouch, down. Eventry. Quick slot. Já guardou? Não, 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 não. Ah, não diga que é para abrir lá atrás. Ixi, não pode ser. O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer? É que não dá para meter energia no coiso. Clico só tu. Ok. Ok. Tudo para trás. Sem duvida que o criador deste jogo não se importou com as coisas. O que ele queria, sei lá. É só. Já recatamos. A final da chave era para este lado. Era para abrir para ganhar um equipamento qualquer. E mais uma segunda chave. É pá, eu não sei. Eu já estou farto de perder. Isto também está lixado. Depois a gente começa do nada. Isto deve ser uma espécie termadura. Qualquer coisa assim. É que a gente começa do nada. Começas tudo de novo se perder. Não, o jogo não é assim tão burro. Esta é a parte tão lixada. Vai, já estou pronto. É uma armadura. Aqui já é preciso... Já é preciso qualquer coisa. Tem que saltar e carregar aquilo de pressa. E aí, eu acho que sim. Carreguei. Carreguei. É, carreguei. Eu acho que sim. Olha, mais uma coisa. Carreguei. Digente até também. Carreguei. É. Great. We are. Progressos. Progressos neste jogo de στηνquencia. Neste jogo inapropriado. Estou aqui com um card de lag para lá ver. Abaixar a carta a aula. Vai ser um c**, não vai de mal. Como é que é na semana? Na semana. Ela se perde vida. Quanta culpa. Ok, ok. Carreguei um minuto. Por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Dá para não ter que... Tchau, tchau. Aqui é alguma coisa para apanhar? Não. Isso não é nada. Tchau, tchau. Outra vez, arroz. Não é aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Minha equipa não tem nada. Não, nada. Não, nada para aqui. Queria só chegar à parte das armas, mas já estou a ver que o jogo... Não vai deixar tanto pressa. Não vai deixar tanto pressa. Olha, olha, olha. O que é isto? Foz, cuidado frascos. O sistema. É que o gajo... O gajo não começa a atelar do fundo. Olha, onde ele está? Olha, já estou a atelar na tromba. Já não vou lá. Fogo. Tenho que ir buscar uma arma, de certeza. Aonde? Vão te ocupar. Precisa-me estar a lixar. Eu conheço um spot. É aqui. Pode abrir. Isto vai dar onda. Boa. O que será que é o 3? Isto vai ser de puzzles e de labirintos. Epa. Eu vou ficar por aqui. Espero que tenham gostado. Este jogo é pronto. Como vocês já viram é qualquer coisa de especial. Já sabem, subscrevam este canal para mais vídeos destes, eu te despeço com um grande abraço e vejo-te no meu próximo vídeo, fui!